Os feirantes de Três Lagoas seguem reclamando do calor no prédio da Feira Central e eles cobram a instalação de climatizadores no local. Desde que a Feira Central entrou em funcionamento em dezembro do ano passado, feirantes têm reclamado de algumas situações, entre elas dos valores que têm sido cobrados para manter os boxes. Aqui, nós temos aqui a associação, ela tem um custo mensal aqui entre 45 e 50 mil reais por mês. Esse custo engoba gás, água, energia, manutenção, troca de lâmpada, mão de obra de colaborador para limpar a mesa, show de artista. Todos esses custos são rateados entre os feirantes. E a maneira que nós achamos nesse momento de ratear, ela impactou um pouco. Para alguns aumentou um pouco, para alguns diminuiu. Então, assim, nós saímos de uma realidade que a gente estava na rua, que o custo mensal lá era em torno de 6 mil para um custo de 50 mil. Então, realmente, houve um impacto muito grande. Alguns realmente estão reclamando. Mas a gente tenta, da melhor maneira possível, ratear esses custos. Lembrando que aqui o medidor de energia é um só, o medidor de gás é um só, a água é um só. Então, tudo isso a gente tenta ratear de uma maneira equânime. Mas é praticamente impossível fazer isso e agradar a todos. E alguns colocam que têm pago valores exorbitantes, mais de mil, mil e quinhentos reais. Realmente, nós temos valores que até ultrapassam esse valor de mil e quinhentos reais. Mas é como eu disse, ele é feito de acordo com o consumo. Quem tem mais equipamento elétrico, mais equipamento a gás, maior espaço, espaços mais bem localizados, tudo isso é levado em consideração na hora de fazer o rateio. Mas, para você ter uma ideia, nós temos aqui box que as pessoas pagam para a associação 99 reais por mês. Ao mesmo tempo que tem lá o que paga mais de mil e quinhentos, tem o que paga 99. Então, assim, realmente, há uma boa vontade da associação de fazer esse rateio e também do feirante entender esse rateio. Alguns vão reclamar, assim como a gente reclama da conta de energia da casa da gente. Se a gente deixar lá um ar-condicionado ligado por mais tempo, a conta vem mais cara. Então, assim, tudo isso que a gente faz, esse rateio, é por conta das despesas que nós temos. Lembrando que hoje ainda, a Prefeitura nos dá, em contrapartida, a vigilância, a vigilância monitorada, que aqui é 24 horas por dia, e a limpeza e conservação. Nós entramos com material de limpeza e eles entram com material, com mão de obra, através da guima. E tudo isso é um custo que a Prefeitura está assumindo. Há aí uma conversa de ela, no futuro, ali para o mês de junho do ano que vem, ela nos repassar esse custo. Então, pode ser que isso vá aumentar. Mas nós estamos em tratativa com o Prefeito Anjo Guerreiro. Ele tem uma boa vontade em nos atender. Todas as vezes que a gente vai conversar, ele nos ajuda para ele continuar assumindo esses custos. Mas isso não é uma promessa, é só uma tratativa. Além dos valores que têm sido cobrados e que alguns feirantes têm reclamado, muitos reclamam também, não só os feirantes, como quem frequenta a feira, do calor que tem feito no local e tem cobrado, inclusive, a instalação de climatizadores. Quase que insuportável. Aqui, por volta das 11 horas, estava terrível o calor. Mas o que acontece? Os climatizadores, a Prefeitura já ganhou esses climatizadores. Também foi uma contrapartida de uma empresa, né? Esses climatizadores já estão em poder da Prefeitura. Agora, o que está sendo feito é um levantamento de custo e será feita uma licitação da mão de obra e do material. E esse custo é quem vai assumir a Prefeitura. Então, enquanto ele não for feito, essa licitação, não serão colocados os climatizadores. Também está sendo feito um orçamento, aí não é uma licitação, é um orçamento, de uns exaustores eólicos, aqueles que ficam no topo do telhado, para sugar o ar quente. Eu acho que os dois equipamentos, os exaustores e os climatizadores, eles vão melhorar bastante o clima aqui dentro. Lembrando que esses climatizadores nada mais são do que ventiladores com aspersão de água em alguns. Então, juntando os dois equipamentos, eu acho que vai melhorar bastante o clima aqui dentro da feira. Segundo o presidente da Associação dos Feirantes, ainda existem boxes disponíveis na feira central. Ainda temos alguns, são poucos, mas ainda temos alguns espaços nos boxes abertos. Na praça de alimentação, eu acredito que tenha um espaço apenas. Hoje nós estamos em torno de 145 feirantes. Lembrando que tem feirantes que tem dois, até três boxes. Em alguns casos, até quatro boxes. Então, por isso que nós temos aí menos, mais boxes ocupados do que o número de feirantes. Então, o número de feirantes é em torno de 145. E quem quiser ter um espaço aqui, como que faz? Basta procurar a secretaria, procura o coordenador da secretaria, que é o Vadinho, né? Ele está aqui todos os dias, no horário comercial. Faz a inscrição, ele vai passar por um critério de análise de produto, né? E depois a pessoa é encaminhada para a associação para saber dos custos, o que ela tem que pagar para entrar, porque esse pagamento é feito antecipadamente, para caso a pessoa trabalhe um mês e saia, ela não fique nada devendo. E lembrando que a prefeitura, até então, ela tem dado uma carência de três meses para aquele feirante que quer começar a trabalhar. Mas a associação, ela não tem fins lucrativos e ela não tem caixa para dar esse mesmo benefício para o feirante novo. Então, por isso que quando o feirante vai entrar para a feira, ele vem na associação, a gente emite o boleto, ele paga e começa a trabalhar.